Antes de começar o vídeo eu quero pedir a você que acompanhe o blog da cidadania que se inscreva no nosso canal curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho, e vamos ao vídeo Música Bom dia senhoras e senhores, hoje é 31 de maio de 2023 são 8 horas da manhã e o TSE já decidiu a cassação de Moro é considerada mínima a chance de o tribunal manter o mandato de Sérgio Moro os ministros do STF já tem opinião formada sobre a possibilidade de Moro ser cassado ministros de alas distintas do Supremo vem ambiente ruim para Sérgio Moro em relação ao processo que pede a cassação do seu mandato de senador a avaliação dos magistrados ouvidos pela coluna é a de que a chance de o ex-juiz manter o mandato quando o seu caso subir para o TSE seria pequena como informou aliados de Moro tem esperança de que o ex-juiz possa ter um destino diferente de Dallagnol a leitura que Moro adotou postura de menos confrontos com as autoridades judiciárias do que o Dallagnol os ministros do STF destacam que a ação que Moro responde é distinta de Dallagnol no caso do ex-procurador o TSE entendeu que ele deveria ser enquadrado na lei da ficha limpa a conclusão dos ministros foi que Dallagnol teria pedido a exoneração do cargo do MPF antes do prazo previsto em lei já a ação movida contra Moro para cassar o seu mandato de senador usa o argumento de que o ex-juiz teria cometido abuso de poder econômico na campanha eleitoral de 2022 Moro nega, lógico o processo ainda está em fase inicial no Tribunal Regional Eleitoral e deve demorar para chegar ao TSE em caso de cassação caberá recurso ao Supremo que vai ser até pior recorrer ao Supremo se o TSE caçar Sérgio Moro e a previsão é de que isso ocorra agora no segundo simestre mais alguns meses se o Moro recorrer ao STF a derrota vai ser maior que no TSE porque o STF de ponta a ponta excluindo evidentemente Nunes Marques e André Mendonça o resto do STF está decidido a caçar esse sujeito e o Nicolás Maduro fala em nova etapa e especialistas avaliam exaltação ao líder na verdade essa matéria eu vou poupar você da leitura essa matéria demonstra o seguinte um fato insuspeito até o presidente dos Estados Unidos Joe Biden se entendeu com a Venezuela se aproximou da Venezuela devido a importância econômica do país especialistas inclusive dizem que Lula está certíssimo na aproximação com Maduro devido aos interesses econômicos do país e a extensa fronteira de 2 mil quilômetros do nosso país com a Venezuela e para além de Deltan e Crivella o Brasil tem um deputado cassado a cada duas semanas em 2023 além dos integrantes da Câmara a justiça eleitoral decidiu pela perda de mandato de outros sete parlamentares e desses sete parlamentares quatro são de extrema direita e três são de esquerda e o ex-faz-tudo de Bolsonaro mostra em mensagens reunião secreta de Bolsonaro com a vice-PGR Lindora Araújo essa senhora ela tem se esmerado em defender o Bolsonaro sistematicamente e essa reunião por ser secreta é extremamente suspeita e deve ser alvo de investigação no Ministério Público e o Arthur Lira já trai o Lula abertamente ele impõe uma série de derrotas a Lula e o governo calcula o que fazer para trair o presidente da Câmara ele está se revelando um problema como todos imaginavam o fato é que Lula não tem muito o que fazer porque esse sujeito ele controla o Congresso quer dizer se o Lula brigar com ele no limite até um impeachment pode passar o Senado não aprovaria hoje um impeachment mas o fato dele ser aprovado na Câmara tornaria a situação extremamente perigosa é um problema Arthur Lira e com um Congresso majoritariamente de direita e extrema direita fica muito difícil para Lula fazer o trabalho dele vai precisar de muito apoio internacional e da sociedade se não houver esse apoio realmente a situação desse país vai piorar muito e o Supremo vai julgar o marco temporal de terras indígenas mesmo com aprovação de projeto na Câmara ou seja o STF pode desfazer o ataque do Congresso aos indígenas e essa é uma ótima notícia interlocutores da presidente do STF Rosa Weber lembram que ela se comprometeu publicamente com o tema e a análise do Congresso não muda esse cenário o STF pode anular toda a patifaria que foi feita ontem na Câmara dos Deputados e o Faestude Bolsonaro debochava de bolsonaristas do governo e ele reproduzia a opinião de Bolsonaro sobre esses partidos sobre esses governistas Bia Kicis General Ramos Jorge Seife os alvos da chacota de Cid em conversas no WhatsApp Mauro Cid debochava de parlamentares bolsonaristas e ministros entre eles Bia Kicis General Ramos e Jorge Seife e Anderson Torre vai pedir demissão da PF o ex-ministro Bolsonaro diz que não tem mais estômago para seguir na Polícia Federal na verdade é uma estratégia dele para controlar a sua demissão para ele não sair enxotado da PF ele prefere pedir demissão e poder dizer evidentemente que não foi enxotado e a CPI dos atos golpistas vai pedir a Alexandre de Moraes as investigações do 8 de janeiro e isso deve pautar a CPMI e esvaziar a discurseira bolsonarista porque os dados do STF que vão ser apresentados ali mostram que o governo Lula não tem culpa nenhuma pelo 8 de janeiro e vai jogar a culpa todinha nos bolsonaristas e por fim o MPF vê violência política de gênero contra a deputada do PSOL Samia Bonfim e a PGR é acionada essa CPI do MST ainda vai dar o que falar em termos de ilegalidade e muitos dos membros de direita que controlam essa CPI podem se ver em situação muito difícil porque é um ajuntamento de bandidos essa CPMI do MST no que diz respeito aos que a controlam senhoras e senhores nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio dia um abraço para todo